Por isso, o direito já pode mudar O curu brilho Aplausos 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 Que é o mundo feliz Se a vida tua Deus fa disanguindo Pai Juiz Eu confio E as amores me deslumir Eu confio Oh gravaio me deslumir Eu confio Eu confio Feliz! 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 E por recently Que eu gosto mais E ela é de onde Que eu gosto mais E por isso Eu não aguento Eu não aguento Me negando E por isso Eu não aguento O que é isso? 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 O que é isso?